Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a vida em movimento E o vídeo de hoje é um lançamento que não poderia a gente deixar passar em branco aqui no nosso noticiário A gente sabe que a família Constellation da Volkswagen Caminhões e Ônibus fez 15 anos no ano passado, em 2021 Um grande sucesso de vendas e agora a Volkswagen no finalzinho de dezembro colocou no mercado uma versão muito especial do Constellation Que é a versão estradeira extra pesada, o 25460 que traz toda a mecânica dos cavalos mecânicos Meteor e a cabine do Constellation Esse caminhão tem configuração de eixos e tração 6x2 e capacidade máxima de tração de 70 toneladas Ele é equipado com o novo motor MAN D26 de 12,4 litros com 460 cavalos de potência Os mesmos que foram introduzidos no mercado brasileiro no lançamento da família Meteor da Volkswagen Esses motores são produzidos na linha da MWM em Santo Amaro, na cidade de São Paulo Ele pode desenvolver até 2300 Nm de torque e faz parte da nova geração do D26, que agora é nacional E tem mais de 130 componentes localizados ou modificados, incluindo o próprio bloco, cabeçote e outras partes importantes Todas essas mudanças foram feitas para que o motor alcançasse o equilíbrio entre força, durabilidade e consumo de diesel Ele tem um novo sistema de injeção, novos pistões e um turbo compressor diferente com controle eletrônico Esse motor tem tecnologia SCR de pós-tratamento que utiliza o Arla 32 E a transmissão do caminhão também é a mesma da família Meteor A Volkswagen Caminhões e Ônibus resolveu trazer a caixa Traxon, da ZF, também para a família de caminhões Constellation Ela é mais leve, pois tem a carcaça de alumínio e várias partes da estrutura também em alumínio Além disso, ela tem um sensor para cada tipo de leitura, o que deixa a captação de dados mais precisa E o controle eletrônico mais rápido e eficiente Essa versão tem entre-eixo de 3.600mm e é equipada com suspensão metálica O Constellation 25460 tem bloqueio do diferencial do eixo traseiro e o sensor de inclinação Que é para poder ajustar a rotação do motor e ter um ganho de redução de consumo de diesel E esse modelo já está à venda em toda a rede de concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha Que dá uma força danada para o nosso trabalho, viu? E também de se inscrever aqui no canal da TV Transporta Brasil Porque aqui você vai encontrar vídeos sobre transporte e sobre a vida em movimento todo santo dia Muito obrigado a todos, valeu demais e até amanhã com mais um vídeo sobre transportes Falou! 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 Falou!